Atenção, esse vídeo já foi postado no dia 6 de dezembro de 2020, mas devido a reivindicações de direitos autorais através da RCN, o vídeo foi bloqueado. Por esse motivo, estamos repostando esse vídeo com algumas modificações. William Levy e o elenco da novela Café, que está sendo gravada lá na Colômbia, ficaram sem luz durante uma noite. E claro, o Galã, juntamente com a atriz Carmen Villalobos, atualizaram os stories mostrando essa divertida noite que fizeram até uma fogueira para iluminar a escuridão. Confira no vídeo de hoje. Eu amo o Brasil! Olá, meus amores, bem-vindos a esse novo vídeo aqui do canal Gugatube, que tem o melhor conteúdo todo o tempo. E hoje, trago uma novidade. William Levy voltou a reaparecer e postou um story, onde estavam sem luz na Hacienda Venecia, onde estão gravando a novela Café com Aroma de Mulher na Colômbia. Além de William Levy, estava também Carmen Villalobos, Mabel Moreno, Maria Barreto, Coquito Habana, Carlos Serrano e demais elencos da novela Café. Mas antes, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não perca mais tempo então, clica no botão vermelho e inscreva-se. E depois, clica no sininho para não perder as novidades do mundo mexicano. E deixa seu like, é muito importante. Não esquece, clica no gostei para o nosso canal se fortalecer e o YouTube recomendar o nosso vídeo para muito mais pessoas. Conto com sua ajuda. Vamos crescer juntos! Pois é, a galera, o elenco da novela Café com Aroma de Mulher, passaram uma noite sem luz, mas souberam tirar proveito disso. Fizeram uma fogueira, cantaram e se divertiram pra caramba. Mas o William Levy também postou uma foto em seu Instagram deitado na cama lá na fazenda e escreveu na legenda Procure suas lembranças mais lindas e coloque em seus sonhos. Boas noites desde Colômbia. Essa simples foto rendeu quase 600 mil curtidas. Nessa história, então, que eles estavam sem luz, o William Levy fala que estavam sem luz, mas com muita lenha e muita atitude. Confira essa sequência de stories. Que isso? Que foi o que aconteceu aqui, Caer? Me caiu os tragos. Ai, Deus, meu Deus. Estamos aqui sem luz, como podem observar. Mas com muita lenha. E com tremenda atitude. E Carmen Villalobos também postou alguns stories onde mostra o elenco E estavam à luz de velas em uma mesa Estavam William Levy, Coquito Habana, Maria, Carlos e Bamel Moreno Que faz parte do elenco da novela Café Bueno, não há luz, mas olha Ajá, Willy Buenas, Coquito Isso, Maria Té Ajá, menina Carlito Está por aí, que não se vê Mabelcilla, alça a mão Isso Estamos com a luz de vela e toda a coisa Comendo bem sabroso Compartindo com os companheiros E Carmen Villalobos ainda diz, né? Que estão à luz de velas comendo Juntamente com todos os seus companheiros Mabel Moreno também postou alguns stories Onde aparece o William Levy, Carmen Villalobos e Coquito Habana Juntamente ao lado dessa fogueira O que eu quero que as marcas é que sou que você� O que foi Enchim是不是 Coquito seit o dia Coquito Olá Will Olá, olá, olá Olá a todos Olá, olá Olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Olá, olá Meira Marcos, olá 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 E aí, o que você achou dessa noite a luz de fogo, né, a luz de fogueira? Comenta sua opinião. E não esquece do like nesse vídeo para nos ajudar ao canal se fortalecer. Inscreva-se e clica no sininho. O elenco da novela Café é muito top e com certeza a novela irá arrasar com certeza. Conseguiram tirar proveito de uma noite escura para se divertir a luz de fogueira. Estamos aqui sem luz, como podem observar, mas com muita luz e com tremenda atitude. O que foi a luz? Estamos em esta deliciosa. Carmen, saluda. Boa. Ai, que bebe sentada. Coccosa. Coccosa. Coccosa, Coccosa. É isso, Maria Té. Aham. Aham, menina. Carlito. Aham. A Chuchu. Está por aí, há que não se veem. Não me volem, como o único que me volem é que eu o faça. Mientras não me volem. Coccosa. Olá, Will. Olá, olá. Olá, olá. Olá a todos. Mas deixe seu comentário logo abaixo, e não esquece também de inscrever-se aqui no canal e compartilhar para todos os seus amigos, vamos crescer juntos, rumo a 500 mil inscritos. E não deixe de assistir esse vídeo que vai aparecer nos cards logo no fim desse vídeo. Obrigado por tudo, e volte sempre. Uma superprodução com um elenco de primeira que te vai sorprender. E não deixe seu comentário logo no fim desse vídeo. Café con Aroma de Mujer Canal RCN Nuestra Tele Apenas são as 10 E eu te estou buscando Que é a vez de mim O que é a vez de mim? Apenas são as 10 E eu te estou buscando